O que é o Senhor? 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 O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Carlos Antônio Cavalcante. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cirino. Os senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Rodrigo Limpe Nascimento, Efraim Pereira da Cruz e a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elisa Bastos Silva. Para as boas-vindas a todos, ouviremos Carlos Antônio Cavalcante. Bom dia a todos, bem-vindos à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Casa da Indústria de São Paulo e do Brasil. Eu queria saudar a diretoria da ANEL por ter escolhido essa casa para realizar este seminário internacional de enorme importância. Eu queria saudar todos os diretores da ANEL e do Ministério de Minas e Energia, aqui presentes, na pessoa do diretor-geral, André Pepitoni, que lidera essa que é a agência referência na regulação de ativos de infraestrutura no Brasil. Eu estou muito feliz com esse evento. Eu realmente tive a oportunidade, tivemos a oportunidade de tomar um cafezinho antes dessa abertura. E eu estava colocando para o André e seus diretores toda a satisfação que nós temos em recebê-los. Saudar a oportunidade de se fazer este seminário, que precede a consulta pública, fora do ambiente de Brasília, junto aos agentes de mercado. E também tivemos a oportunidade de relembrar os enormes desafios que a ANEL terá pela frente, com tantas discussões que serão colocadas e debatidas para o setor elétrico brasileiro. Mas, considerando o precedente de competência regulatória que a ANEL tem tido no Brasil, o que nós pedimos é, simplesmente, que a ANEL continue sendo competente e transparente, assim como ela vem sendo. E basta essas duas grandes qualidades, no trabalho dessa agência reguladora e de todas as outras agências, para que o mercado possa florescer. E ele, assim, isso assim acontecerá, porque, evidentemente, nós temos nas mãos dessa diretoria uma competência técnica e uma natureza ética que são fundamentais para o mercado de energia elétrica do país. Eu estou aqui, na condição de vice-presidente, representando o presidente Paulo Skaff, que gostaria de estar aqui saudando a todos vocês nesta abertura. Ele, provavelmente, vai tentar dar uma passada ao longo do dia. A agenda de presidente é uma agenda, é uma agenda, eu e Elisa, nós enfrentamos uma batalha nas últimas semanas para conseguir realocar uma série de eventos que estavam acontecendo aqui na Fiesp. um deles, inclusive, programado para esse teatro, para conseguir realizar, abrir a casa para esse seminário. E ainda não coincidiu, isso não conseguiu garantir com que o presidente pudesse estar disponível para essa abertura. Mas, não tem problema, ele vai estar aqui com a diretoria mais tarde, com a diretoria da ANEL, para saudar. E, em nome dele, deixo as boas-vindas a todos vocês, a Fiesp, para esse importante dia de trabalho. Parabéns, André, parabéns, ANEL, diretoria da ANEL, por tudo que tem feito, realizado no Brasil. Conte com o apoio da sociedade brasileira, conte com o apoio da indústria brasileira, para suportar e apoiar esse trabalho competente e sadio que vocês têm feito. Bom trabalho para todos nós hoje no seminário. Obrigado. Ouviremos Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Bom, eu vou iniciar, então, fazendo alguns agradecimentos e alguns cumprimentos. Inicialmente, eu quero agradecer a diretoria colegiada da ANEL pela parceria. E esse workshop foi uma construção conjunta, todos os diretores se empenharam para que a gente pudesse estar aqui hoje, discutindo esse tema tão relevante. Agradeço também ao Carlos Cavalcante pela sessão do espaço e pelo apoio. Muito obrigada. Em nome do Ricardo Cirino, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, eu cumprimento todos os colegas do ministério. E o ministério, ele apoia esse tipo de iniciativa e tem incentivado esse workshop desde o início. Desde que nós estamos programando, o ministério tem incentivado e apoiado. Cumprimento também os senhores Rui Althieri, da CCE. Parabéns, Rui, pela recondução. Cumprimento o Tiago Barral, da EPE. Cumprimento o Luiz Eduardo Barata, do ONS. A senhora Carla Primavera, do BNDES. Agradeço a participação dos palestrantes Luiz Augusto Barroso, da PSR, ao Antony Giacomone, da PJM, ao Jorge Marim, da Agência Reguladora da Colômbia, e ao Fabián Barria, da Comissão Nacional de Energia do Chile. Em nome de João Carlos Melo e Rodrigo Ferreira, eu cumprimento todos os participantes das mesas de debate e todas as associações aqui presentes. E eu também não poderia deixar de agradecer, em nome de Fernanda Proença e Igor Alexandre Walter, toda a equipe envolvida na realização desse workshop. Muito obrigada. Bom, esse é um evento de suma importância para o setor elétrico. A gente consegue perceber isso olhando quão cheio está esse auditório. E agora eu vou passar uma breve apresentação, que, na verdade, vou rever um pouco do histórico, dos limites de preço de PLD, mas a ideia aqui é apenas trazer algumas questões, algumas reflexões, para que a gente trabalhe ao longo do dia com as discussões e com as apresentações que aqui teremos. Uma ajuda, por favor. Para gerar um suspense. Para gerar um suspense. Bom, a definição dos limites de preço do mercado de energia é papel do regulador. Então, a agência reguladora, ela tem o fundamental objetivo de encontrar equilíbrio e uma solução de compromisso entre risco sistêmico e o melhor sinal econômico. Esse gráfico aqui, ele apresenta uma linha do tempo com a regulamentação do tema. Com a evolução da regulamentação do tema, então, de 2002 para cá, o que é relevante dizer que a regulação de 2014 é vigente, que a regulação é a resolução normativa 633, que definiu como o limite máximo de PLD, o CVU mais elevado da termoelétrica gás natural, contratada com contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, e o PLD mínimo, o maior valor entre a RAG das usinas cotistas e os custos de geração da usina de Itaipu. Aqui, esse gráfico apresenta um limite, o histórico dos limites de PLD. A gente observa que a curva superior em azul é um limite máximo, e a curva inferior, verde, ela representa o limite mínimo do PLD. E temos essa curva no centro, em preto, que representa o PLD para esse período do submercado sudeste e centro-oeste. E a gente percebe ali que, em 2014, ele atingiu o teto a R$ 822,00. Aqui a gente tem esse mesmo valor histórico, no entanto, são valores atualizados pelo IPCA de janeiro de 2019. E a gente percebe aqui que até a regulamentação de 2 mil... A gente percebe dois patamares de PLD, praticamente, até a revisão da norma em 2014, com PLDs na casa de R$ 1.000,00, atualizados ao IPCA de janeiro, e, a partir de 2014, na faixa de R$ 500,00. Bom, a agenda regulatória da ANEL, ela prevê o aprimoramento dessa regra. O processo, ele foi sorteado, está sob minha relatoria. A gente pretende abrir a audiência pública para tratar a proposta da agência, ainda no final de mês de maio. Teremos um mês, praticamente, para contribuições. Pretendemos fazer também reuniões públicas durante a audiência. E para deliberação, até julho de 2019, para que o novo PLD, os novos limites de PLD, sejam aplicados a partir de 20 de janeiro de 2020. Aqui, eu quero ressaltar que quem está trabalhando nesses aprimoramentos é a Superintendência de Regulação de Mercado e a Superintendência de Regulação da Geração. É importante destacar que os técnicos estão muito entusiasmados. Quero agradecer aqui o Fernando Colli, quero agradecer o Felipe Calabria, o Júlio, o Cristiano e toda a equipe. Estão muito empenhados para trazer uma proposta aderente e coerente com o que a gente precisa e com os novos desafios que a gente tem que enfrentar. Bom, o principal aqui que eu trouxe, eu acho que eu já me excedi no tempo, é trazer alguns pontos para que a gente reflita ao longo desse workshop. Por exemplo, se os instrumentos financeiros que hoje já existem, se eles são suficientes para que esses riscos sejam mitigados, esses riscos sistêmicos, quanto desse risco sistêmico deve ser gerenciado individualmente pelos agentes de mercado para que tenha uma melhor alocação, quais são os segmentos que respondem melhor aos sinais de preço, como tratar a consistência entre o despacho e o preço de mercado, considerando que a operação é do sistema eficiente, e qual é a relevância desses limites de IPLD quando da implementação do preço horário. Bom, acho que não existe resposta objetiva para essas questões, é um desafio muito grande que a gente tem pela frente para implementar limites coerentes e que respeitem o mercado, e espero que ao longo do dia a gente consiga pelo menos encontrar algum norte. E é isso, muito obrigada, um bom workshop a todos. Com a palavra, o senhor Efraim Pereira da Cruz. Eu vou quebrar o... Eu vou falar sentadinho aqui mesmo, está mais confortável. Primeiro, bom dia a todos, cumprimentar nosso anfitrião aqui da Fiesp, que nos teve um... nos deu todo um apoio aqui com relação à realização do evento, cumprimentar os meus colegas diretores da agência, em nome do diretor-geral, doutor André Peptoni, cumprimentar o doutor Cirino, nosso secretário de Energia, aqui representando o ministro de Minas e Energia, cumprimentar o doutor Rui Alciério, nosso doutor Barato, Tiago Barral, em nome do Paulo Arbex e do Barroso, cumprimentar, e da Elber, cumprimentar todas as associações aqui presentes. Só fazer um... As palavras dos diretores aqui nesse ponto, são muito breves, até porque a ideia da agência hoje é escutar os senhores, é escutar aqui o mercado, é ouvir. Mas a gente faz um ponto de reflexão, que são bem colocados, tanto nas palavras do ministro Bento Albuquerque, quanto nas palavras do doutor André Peptoni, nos seus posicionamentos públicos, que é a característica do regulador do setor elétrico, e assim também de todos os reguladores. É a questão da previsibilidade. E a segunda característica é a questão da segurança regulatória. Esse evento aqui, ele confere a previsibilidade e a segurança regulatória que culminam na segurança jurídica que o setor elétrico precisa e que propicia para que todos vocês estejam acreditando e apostando no setor elétrico forte e no setor elétrico pujante. Então, hoje, o regulador, conforme colocado pelo nosso colega da Fiesp, sai da nossa caixinha, do ambiente de Brasília, para estar aqui onde o mercado está mais próximo, para escutar o mercado, a percepção do mercado e uma colocação que a gente, como diretor, sempre tem. Quem mais conhece do risco, quem mais conhece do negócio, são os senhores que aplicam seus dinheiros e que orientam os empreendedores a aplicar nesse mercado que é bem pujante aqui no Brasil. Então, a gente, além desses pontos, nós gostaríamos aqui apenas de trazer algumas outras reflexões. sobre o PLD. E aí, recentemente, na Conferência Nacional das PCHs e GHAs lá em Curitiba, um evento promovido pela Abra PCH, o doutor Edivaldo Santana colocou um ponto muito importante que cabe a gente refletir. Num mercado em que a gente tem uma carga 100% contratada, a gente ter uma reflexão sobre o PLD com tanta relevância, não faria tanto sentido. Mas, ao tempo que a gente tem um despacho centralizado e todo mundo caminha para o MCP, ele já volta a ter uma relevância muito grande. Mas, a agência vem caminhando no sentido do melhor aprimoramento para esse setor. Em que pese quando a gente vai no caminho das PCHs e GHAs, lá a gente escutou muito em um patamar mínimo que proporcionasse financiabilidade para o setor. E aí vem a reflexão, será que esse é o caminho do PLD? Por outro lado, a gente tem, vamos ter um teto elevado para propiciar a vantajosidade de a gente ter investimento nos horários de ponta. Incentivar que os geradores criem alternativas para aqueles horários em que a gente não tem uma cobertura adequada. Então, são vários agentes em várias pontas buscando o caminho para o seu negócio. E a reflexão é a gente conseguir encontrar um caminho que permita ter um equilíbrio no setor. Nesse mesmo evento, eu escutei que o setor elétrico antigamente era um caminhão lotado que quando passava por uma lombada numa crise, devido a ser tão robusto, ninguém caía. mas hoje o caminhão já atingiu tal lotação que quando ele passa por uma lombada vão cair alguns, alguns vão sofrer muito com isso, como a gente está hoje tendo o caso das comercializadoras nesse ambiente que não permite mais esses movimentos sem que o regulador, sem que o mercado tenha um controle um pouco mais absoluto. Então, senhores, eu só desejar um bom evento a todos e parabéns doutora Elisa pela organização do evento, parabéns ao colegiado da agência e ao setor elétrico que propicia momentos tão importantes como esse. convidamos a fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Limpe Nascimento. Alô, bom dia a todos. Seguindo o colega diretor Efraim, também falarei sentado. Iniciar cumprimentando o doutor Carlos Cavalcante e a quem reforço os agradecimentos pelo apoio em toda a realização do evento. cumprimento o secretário do Ministério de Minas e Energia, doutor Ricardo Cirino, os colegas de diretoria, diretor-geral, doutor André, doutor Sandoval, doutor Efraim, doutor Elisa, relatora do processo que vai discutir os limites do PLD. É uma satisfação muito grande estar aqui com esse auditório lotado para discutir um tema tão relevante que é o preço de energia elétrica e os limites do PLD. Especialmente o momento em que discutimos no âmbito do governo, do Congresso, a reestruturação do setor elétrico, desenhos de mercado, ampliação do mercado livre, em qualquer discussão que se faça sobre o mercado, a discussão tem necessariamente que passar pela discussão do preço. O preço é o elemento essencial em todo o mercado. Nesse sentido, está em discussão no âmbito do CEPAMP a implementação do PLD horário que busca trazer uma maior aderência entre o preço de liquidação das diferenças e os custos reais de operação, é uma discussão que já vem sendo conduzida há bastante tempo e pode trazer significativos avanços para o setor, aumentando a eficiência na alocação de custos. E também estamos agora iniciando pela ANEL a discussão dos limites do PLD, os limites máximo e mínimo do PLD. Também é uma discussão de grande complexidade que afeta bastante o setor como um todo. Deve-se buscar o equilíbrio entre a sinalização econômica, que é a principal finalidade do preço, a sinalização tanto para oferta quanto para demanda, mas ao mesmo tempo sem desconsiderar a necessidade de mitigar certos riscos sistêmicos, considerando que hoje temos uma grande quantidade de agentes que ficam expostos ao PLD, que nem o doutor Efraim colocou. Hoje muitos deles com pouca capacidade de gerenciamento de risco, como os consumidores cativos, por isso é necessário buscar esse equilíbrio entre a sinalização econômica e a mitigação de riscos. E nessa discussão que se inicia na ANEL, que está sob a relatoria da diretora Elisa, eventos como esse são de grande importância para a agência, em que a agência tem a oportunidade de ouvir renomados palestrantes internacionais e também o setor como um todo. Teremos aqui, ao longo do dia, nos debates representantes dos grandes consumidores, geradores eólicos, solar, biomassa, hidrelétricas, comercializadores. Esse debate certamente contribui muito para os aprimoramentos que a ANEL vem a fazer nos regulamentos como um todo e no estabelecimento dos limites de PLD a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020. Nós temos um cronograma um pouco apertado, mas certamente por isso que eventos como esse contribuem sobre a maneira para que a gente possa fazer a melhor regulamentação possível na definição dos limites. Por fim, só reafirmo minha satisfação de estar aqui com a realização desse evento pela agência e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Ouviremos o senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso anfitrião, o doutor Cavalcante, e dizer que a indústria tem participado cada vez mais das discussões relacionadas à indústria de energia elétrica, seguramente por se tratar do principal insumo da indústria. Então, essa receptividade que temos hoje aqui na Fiesp, ela já tem sido repetida em várias outras federações de indústrias ao longo do nosso país. Muito obrigado pela receptividade. Cumprimentar os diretores da ANEL, na pessoa do nosso diretor-geral, doutor André Pepitone da Nóbrega, e a doutora Elisa Bastos, a organizadora do evento. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, iniciando os nossos cumprimentos com o doutor Ricardo Cirino, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, cumprimentar o doutor Rui Altieri, nosso colega de ANEL, especialista em regulação, e hoje reconduzido ao cargo de conselheiro-presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Doutor Barata, diretor-presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, doutor Tiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, todos os presidentes da associação que estão aqui presentes, cumprimentar na pessoa da doutora Elbia e doutor Newton Duarte da COGEN. Cumprimentar também os colegas da agência que estão aqui e participam diretamente da elaboração desse regramento novo que está sendo bastante esperado pela sociedade e pelos agentes de mercado. Inicialmente, também citar que o que estamos fazendo hoje aqui é a continuidade do principal papel do regulador, que é o papel de mudar, mas mudar considerando as mudanças que existem no setor dado a sua própria dinâmica. Mudar não significa não ser previsível, significa sim mudar com previsibilidade, ou seja, indicar quais os caminhos que pretendemos seguir ouvindo as contribuições de todo o setor e a partir daí definir com previsibilidade, com transparência todas as premissas que adotamos para seguir esse caminho de mudança. Os colegas que nos antecederam já falaram bastante da principal discussão que existe hoje com relação aos limites de PLD. Em 2014, imagino, não tenho aqui a data correta, nós fizemos uma discussão como essa também. E eu gostaria de dizer que foi bastante oportuna aquela discussão, porque tínhamos limites bastante distantes entre o mínimo e o máximo e estávamos caminhando para uma insolvência de mercado. Naquele momento houve a atuação diligente do regulador e que acredito que nesse momento nós podemos fazer essa discussão sem estarmos tão pressionados como estivemos naquela época. Hoje, dentro de um ambiente de diálogo, nós poderemos avaliar todos os cenários possíveis diante de um diagnóstico preciso, uma análise técnica, motivada e transparente. Esse evento e todos os demais que fazem parte desse processo seguirão essa mesma toada, uma toada de diálogo, uma toada de compreensão e de previsibilidade. Os caminhos que o regulador seguirá serão conhecidos do início ao fim. Então, no mais, eu gostaria de deixar uma mensagem de felicitações, de congratulações a todos que vão trabalhar nesse processo e dizer que estamos bastante felizes de estar aqui em São Paulo e não é a primeira vez que trazemos eventos de importância da agência para a cidade de São Paulo. Fizemos uma discussão similar quando falamos sobre o ambiente de comercialização de energia elétrica, um evento organizado pelo diretor Rodrigo Limpe e que contou com o apoio integral dessa diretoria, além também dos eventos que fazemos ordinariamente aqui, dos leilões de energia e os leilões de transmissão. Desejo um bom dia de trabalho a todos e muito obrigado. Com a palavra o secretário de energia elétrica do ministério de minas e energia Ricardo Cirino. Bom dia a todos. Eu vou aderir ao novo protocolo de falar sentado dos meus colegas da diretoria da ANEL. Em primeiro lugar, agradeço a receptividade do nosso anfitrião Carlos Cavalcanti, diretor da Fiesp. Muito bom estar aqui. O diretor-geral da ANEL, doutor André Prepitoni, com quem tenho mantido um relacionamento muito próximo, muito transparente e objetivo. Aos demais diretores, doutora Elisa, que está organizando esse evento, Rodrigo Limpe, Sandoval, Feitosa e Efraim. Não posso deixar de mencionar o meu colega Barata, Rui, Tiago Barral, Barroso, doutora Elbi, em nome de quem agradeço e homenageio a presença aqui de todos, das associações. Vou fazer uma palavra muito rápida, representando o Ministério de Minas e Energia. Nas palavras que tenho certeza que, se o ministro Bento Buqueque estivesse aqui, ele falaria nos três pilares da sua gestão, que são a previsibilidade, que o diretor Sandoval já explorou um pouco, e lembro que a diretora Elisa já fez até uma apresentação do cronograma, que a gente já sabe o que espera, já sabe os passos dessa audiência pública. A estabilidade jurídica e regulatória, também, que a ANEL vem preservando e atuando fortemente para que nós tenhamos a garantia dessa estabilidade. E a governança, a governança no sentido de respeitar o papel de cada instituição e manter um bom alinhamento entre as instituições. Então, minha presença aqui hoje é exatamente uma demonstração do Ministério de Minas e Energia, de apoio, alinhamento e respeito à governança da ANEL, que é quem tem que conduzir esse tipo de discussão. Discussão muito importante, no momento que, como foi lembrado, nós temos também em paralelo as avaliações e as discussões da implementação do PLD horário para janeiro de 2020. Então, mais um fato importante dentro do cronograma que a diretora Elisa apresentou. A ANEL vai fazer a deliberação em final de julho, quando já teremos também a definição da implementação do PLD horário para o ano que vem. Então, nós garantimos consistência das implementações tanto do PLD horário quanto dos seus limites mínimo e máximo. Então, para ser bem breve, agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom evento. Muito obrigado. agradeço a todos. Encerrando esta sessão de abertura, ouviremos o diretor-geral da ANEL, André Pepitone da Nóbrega. Bom dia a todos, meus amigos e minhas amigas. É uma alegria grande recebê-los aqui na Fiesp, em São Paulo. Diante disso, saúdo o nosso anfitrião, Carlos Cavalcante. Muito obrigado pela profícua atuação na organização desse evento. Estava acompanhando com a diretora Elisa e que bom que tivemos todo o apoio e o respaldo da Fiesp. A gente, a ANEL, agradece imensamente, Carlos, na sua pessoa esse apoio que tivemos. Saúdo meus colegas de colegiado, diretor Sandoval, diretor Rodrigo Limpe, diretor Efraim e a diretora Elisa. Cumprimento o nosso secretário de Energia que está aqui representando o ministro Bento Almuquerque e dizer, Cirino, da sinergia com que a ANEL trabalha com o Ministério. É importante essa sinergia entre o formulador da política pública e o implementador da política pública. Resguardado o papel institucional de cada um, da ANEL e do Ministério. Mas trabalhamos hoje no ambiente profícuo de sinergia, de construção em prol do avanço do setor elétrico e da modernização do setor elétrico nacional. Cumprimento também os nossos Rui Altieri, o Barata, o Barral, que são, complementam essa orquestra junto com a ANEL e com o Ministério em prol do setor elétrico brasileiro, em prol da segurança do setor elétrico brasileiro, em prol de criar-se um ambiente para atrair investimento para o setor elétrico brasileiro. Saúdo, saúdo também a nossa superintendente de energia do BNDES, a Carla Primavera, e também cumprimento as associações, associações que são atores importantes nesse processo, está aqui o Flávio Neiva, a Elbia, Paula Arbex, em nome de vocês, saúdo todas as associações presentes que vão compor os nossos painéis. Saúdo também toda a equipe da ANEL, temos um número expressivo de servidores da agência participando do evento, e como a pauta é dada às duas superintendências, então quero de público cumprimentar pelo magnífico trabalho que está sendo executado sobre as diretrizes da diretora Elisa, relatora do processo, tanto o Júlio, que é o superintendente da SRM, e o Cristiano, superintendente da SRG. Parabéns pelo trabalho que estamos envolvendo, vocês dois liderando uma equipe magnífica e competente de técnico que temos. E saúdo todos os presentes em nome do nosso ex-diretor, o Tiago Correia, que está aqui presente também fazendo parte desse grupo. Bom, pessoal, é uma alegria grande a gente estar na abertura desse workshop que tem um tema tão relevante para o setor elétrico brasileiro, que é o aprimoramento, isso aqui vai implicar no aprimoramento do mercado de energia, estamos definindo um parâmetro básico do mercado, que é os limites do PLD máximo e mínimo, dizer da satisfação de estar ao lado de profissionais tão qualificados, promovendo uma discussão na manhã de hoje tão relevante aqui nas instalações da Fiesp. E a revisão do PLD, conforme disse a nossa diretora Elisa, consta da agenda regulatória da ANEL para o Bienio 19 e 20, com o indicativo de ser deliberado este ano. Nós já apontamos, em prol do respeito à previsibilidade, que a proposta é para até o final de julho estarmos com essa regra publicada no Diário Oficial da União, até para que tenham todo o tempo necessário de previsibilidade, tendo em vista que ela vai valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, promover um debate com especialistas nacionais e também especialistas internacionais deste tema, antes da abertura da audiência pública, como os que me antecederam registraram, é uma excelente sinal para o mercado que a Agência Nacional de Energia Elétrica demonstra. é uma demonstração de transparência e é uma demonstração de diálogo. É uma demonstração, senhoras e senhores, de compromisso. Compromisso com a transparência, compromisso com a previsibilidade e compromisso com a participação da sociedade em nossas ações regulatórias. Este é um compromisso também que nós, do Colegiado da ANEL, estamos os cinco aqui, temos perante ao mercado. Isso foi muito bem registrado na fala dos quatro diretores que me antecederam. E vamos aperfeiçoar, aperfeiçoar essa metodologia de limites de preço no mercado de curto prazo, e isso é essencial para equilibrar o sinal econômico que está sendo fornecido aos agentes, e também é essencial no que diz respeito ao risco financeiro do mercado esporte. no nosso país a matriz é essencialmente hidrelétrica, predominantemente hidráulica, e em razão disso nós temos uma volatilidade associada ao risco hidrológico. Então, esse preço, ou seja, o limite máximo, ele pode se manter presente por um período muito longo, assim como o limite mínimo também. Isso vai depender da hidrologia. nos últimos sete anos nós estamos tendo aqui um desafio de hidraulicidade adversa. Mas é importante equilibrar esse sinal. O limite máximo do PLD, ele se apresenta como uma proteção à exposição financeira, em um período de estiagem severo, e diminui o risco de contratação de longo prazo. Ao passo que o limite mínimo também, ele apresenta uma proteção para que os geradores hidráulicos não tenham prejuízos em suas transações. Então, a gente precisa ter muito bem aferido, muito bem delineado essa fronteira de preço. E reputo eu que esse é um dos temas mais relevantes do nosso mercado, a definição do PLD. Estamos vivenciando na manhã de hoje a discussão de um tema dos mais relevantes para o nosso mercado. E essa discussão da forma como está sendo conduzida valoriza ainda mais o papel do regulador do setor elétrico brasileiro diante do envolvimento de todos os agentes e atores participantes desse processo. E digo aos senhoras e os senhores, viu, Carlos, que todo o trabalho que imprimimos na Agência Nacional de Energia Elétrica, ele é marcado pelo rigor técnico, pelo exercício permanente do diálogo, tanto com os agentes, quanto com o governo, quanto com o poder público, com consumidores, bem como temos aqui a nossa equipe a busca incessante na qualidade do serviço de energia elétrica que é fornecido a cada consumidor brasileiro. Faço questão de registrar também a seriedade, o comprometimento e a excelência no trato com a coisa pública de todo o time da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aqui é um exemplo claro, estamos identificando justamente essas qualidades nos nossos técnicos, nos nossos líderes que estão envolvidos nesse processo de definição do PLD. E diante de um cenário desse, compartilho com vocês que é um orgulho muito grande fazer parte do time da Agência Nacional de Energia Elétrica, ter o privilégio de estar liderando esse grupo. Então, desejo às senhoras e senhores que aproveitem bastante o encontro de hoje e olhar aqui esse auditório lotado, nós estamos com 350 pessoas no auditório, mais de 100 pessoas nos acompanhando online, e diante disso a gente fica, acho que a palavra correta é animadíssimo, nos deixa muito entusiasmado, motivado e animado. E compartilho com vocês que acompanhei atentamente a palavra dos diretores da ANEL e identifiquei animação e energia na palavra da Elisa, do Rodrigo, do Sandoval e do Efraim. Eu observei que eles não falaram apenas com a mente, não falaram apenas com o raciocínio, a gente pode ver que eles falaram com uma vontade de fazer, com uma vontade de acertar, os diretores falaram aqui com a alma. e quando a gente identifica essa vontade de aprimorar o setor, discutindo, fazendo a coisa certa, esse entusiasmo, essa motivação de todo o nosso colegiado, a gente pode ter a certeza, nos traz a certeza aqui que vale a pena ser regulador, que o setor elétrico brasileiro ele é pujante e que nós devemos continuar a crescer e crescer com algumas balizas, crescer com transparência, crescer com previsibilidade, crescer com eficiência, crescer sobretudo com segurança e estabilidade nas nossas transações. Então, é isso que desejamos, que essa soma de esforços, uma soma de esforços tanto da gente do Estado, como do governo, aqui representado pelo doutor Cirino, como dos senhores agentes do setor elétrico, essa soma de esforços para edificar uma nova realidade para o setor elétrico brasileiro. Vamos adiante, muito obrigado pela atenção. Em nome da ANEEL, agradecemos a participação dos senhores nesta sessão de abertura, os convidamos a ocuparem lugares no auditório para em instantes darmos início ao primeiro painel desta manhã. antes de iniciarmos as apresentações técnicas, daremos algumas informações acerca da dinâmica do evento. Disponibilizamos o número de WhatsApp prefixo 61, número 991152757, que está na tela, para que os senhores possam fazer perguntas nos painéis de debate. Disponibilizaremos também equipamentos de tradução simultânea para as palestras que serão realizadas nos idiomas inglês e espanhol. Serão disponibilizados os microfones para as perguntas nas palestras internacionais. Convidamos, então, para a apresentação do tema Visão das Instituições Públicas, o presidente da PSR Energia, Luiz Augusto Barroso. Bom, pessoal, bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, eu acho, para discutir um assunto de suma importância para o setor elétrico brasileiro. Então, eu queria começar agradecendo aqui a ANEL, em nome do diretor-geral André Pepitone, pelo convite, que eu recebi muito gentil, feito pelo André e pela Elisa, sob o nome de Visão das Instituições Públicas, mas eu estou em uma instituição privada, agora, lembro a todos, e eu queria seguir no meu ritual de agradecimento, fazendo um pouquinho diferente, todas as instituições aqui presentes, elas têm um papel fundamental em fazer o que a ANEL, sobre a liderança do André, está fazendo, que é trazer o debate internacional internacional para o Brasil. Eu queria voltar no evento que foi mencionado pelo diretor Sandoval, organizado pelo diretor LIMP, em novembro do ano passado, onde a presença internacional foi trazida também. Então, é muito importante para o Brasil ter esse debate com o pessoal de fora, para a gente oxigenar as ideias. O André, como presidente da Associação dos Reguladores Ibero-Americanos, tem desenvinhado esse papel, é muito importante para a ANEL estar presente nesse fórum, e para esse fórum ter a ANEL, como, por exemplo, o diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, nos representa no fórum Geo 15, que reúne os 19 maiores operadores de sistema de mercado e planejadores no mundo, como o presidente do conselho das minhas finanças CCE, o Rui Althieri, ele representa nós da Apex, que é um fórum bastante internacional, a quem também, Rui, eu te parabenizo pela recondução, que você merece muito, o setor precisa muito de você, assim como o presidente da RPR, o Tiago Barral, toca junto com o Ministério de Minas e Energia, na figura aqui representada, do Ricardo Cirino, mas no internacional, em fóruns de ministros para discussões de transição energética, parcerias com a Agência Internacional de Energia, isso tudo é muito rico para o Brasil, porque faz com que a gente oxigene o debate. Mas, voltando aqui ao nosso workshop, eu só não queria deixar de cumprimentar aos colegas da PSR, que nos veem aqui, me veem pela televisão, e ao Celso, que está aqui presente conosco. Bom, a minha apresentação é uma apresentação que eu vou fazer, ela é um pouquinho mais conceitual, mas ela é bastante objetiva, eu vou basicamente cobrir quatro tópicos, na verdade, cinco, por que precisamos de teto? Proposta para um teto. Por que precisamos de piso? Proposta para um piso, para não ter muito mais lero-lero. E essa apresentação, ela está muito baseada, pode ter uma coincidência muito feliz, num artigo que eu vi que a Elisa, a diretora Elisa, escreveu no canal Neja que eu li, Elisa, gostei muito do seu artigo, achei com ideias muito interessantes, e falei, caramba, eu penso muito similar a muitas coisas que você colocou ali, e esse processo foi muito legal, que a Anel fez, acho que até muito pioneiro a nível mundial, de fazer um workshop antes de um processo de uma audiência pública, pautado por um artigo técnico que expressa uma visão inicial sobre o tema. Então, para parar daqui as intas preliminares, vamos ao que interessa. Então, o que interessa é que tudo que a gente está discutindo aqui, está toda a nossa conversa, ela remete à aplicação da teoria microeconômica clássica, aplicada à eletricidade, que é algo que foi desenvolvido entre a década de 70, mais ou menos, e a década de 80, e cuja Bíblia, para isso, é um livro publicado em 1988 por quatro pesquisadores, dois do MIT, um da Boston University, e um de Harvard, chamado Spot Price of Electricity, esse livro é o livro que conta tudo. Esse livro, ele mostra os desenvolvimentos feitos na década de 70, sobre a aplicação da teoria microeconômica aos mercados de eletricidade, cujo núcleo principal é concluir que o despacho do sistema, e ele deve ser feito seguindo uma ordem de mérito econômica de acionamento das unidades geradoras, até a obtenção de um preço de equilíbrio, o preço Spot, que é o preço dado pela unidade marginal utilizada para o atendimento à demanda, e esse preço Spot, esse preço marginal, ele remunera toda a geração que foi acionada, e a demanda participa como um recurso. Isso aqui é a aplicação da teoria microeconômica absolutamente clássica a sistemas de potência. Mas, esses camaradas elaboraram isso e, basicamente, chegaram a duas conclusões bem interessantes. A primeira é que, se você deixar isso funcionar, se o mercado rolar, essa teoria, quando aplicada sucessivamente, e o preço subindo quando tem que subir, caindo quando tem que cair, geradores sendo ligados quando tem que ser ligados, desligados quando tem que ser desligados, na prática, o preço Spot, ele remunera todos os geradores, todos os geradores, a renda Spot é capaz de remunerar o custo fixo e variável de todos os geradores eficientes, e esse processo induz a expansão da oferta com o mix adequado. Isso é o que é a base da teoria dos mercados chamado Energy Only, que hoje, o grande representante do Livrinho Amarelo é um professor da Universidade de Harvard, chamado William Hogan, que defende isso com unhas e dentes, o mercado entrega, o mercado faz, e a parte financeira é um mundo à parte. Contratos, isso aí é um mundo de risco que não interessa ao núcleo da teoria principal. Pré-requisitos para isso funcionar, duas coisas, não ter teto, ou seja, o sinal econômico tem que acontecer, o preço tem que chegar no sinal da escassez quando necessário, e ter resposta pela demanda, que é justamente a proteção contra não ter teto. Se a demanda pode reagir, aqui que eu preciso de um teto de preço, o teto sobe, a demanda reage e vamos todos para a praia, o mercado se autoequilibra e a vida que segue. Isso é o que é a teoria básica dos mercados de liberdade. Da teoria prática, a gente sabe que, primeiro, existe uma faca, integração entre os sinais econômicos no atacado e do varejo, o que acaba limitando demais a participação da demanda como recurso e a resposta pela demanda. E a gente sabe que, na prática, o preço também não vai ao infinito, o preço tem um teto. E esse preço tem um teto por algumas razões bem específicas. Primeira razão é a mitigação do risco sistêmico associado à exposição financeira dos agentes que estão expostos ao preço de mercado. Países restringidos que, em ponta, como os países mais térmicos, esses momentos de escassez que levam os preços a crescer muito, eles duram poucas horas, são muito curtinhos. E países que são restritos em energia, como é o caso do Brasil, como já mencionado pelo diretor-geral Daniel, o André, essas escassez elas duram um pouco mais de tempo, os preços ficam mais altos por meias semanas ou meses, o que aumenta um pouquinho o impacto acumulado nos agentes, o que pode externar o risco sistêmico muito significativo. Em países que têm ofertas de preços, o preço teto ele tem um papel também como linha de defesa para mitigar o exercício de poder de mercado. Dá para não deixar que eventual abuso de poder dominante chegue aos consumidores e muitos desses países fazem uma coisa até superlegal. Não tem um limite no teto, tem um limite na oferta que o agente faz. Então, para a nossa discussão aqui, no mundo ideal, o mundo ideal, a gente deveria estar discutindo primeiro qual é a formação de preços que a gente quer, por oferta, por custo, para depois discutir qual é o tipo de teto que a gente vai colocar. Mas, nem sempre dá para a gente fazer aquilo que a gente quer, vamos em frente, mas essa diferenciação ela é superimportante. no Brasil, a gente tem temas adicionais, adicionais, que chamam a necessidade da definição de um teto, que são associados às involuntariedades dos agentes no mercado. Por exemplo, os agentes consumidores, representados pelas suas distribuidoras, que supremem seu consumo, eles têm exposições que podem ser involuntárias e que são absolutamente fora do seu controle. Quer dizer, a verificação do respaldo contratual do ACR é feita para o ano civil. Pode ter exposição involuntária na distribuidora causada por frustração de leilão e atraso de oferta. A contratação por disponibilidade dos contratos de renováveis e das cotas, ela aloca uma exposição ao mercado, aos consumidores. E aí, a receita do SEC, no caso dos contratos por disponibilidade das térmicas, não compensa a exposição em alguns casos. E esses benefícios e custos que as distribuidoras têm são muito heterogêneos porque elas não controlam a composição do seu portfólio de contratos. Esse portfólio de contratos vem de um leilão, de um processo sobre o qual a única participação que as distribuidoras têm é definir o montante que querem contratar e dar a sua declaração de demanda. Então, tem um aspecto aqui que a distribuidora tem um risco ali que chega para ela, não é voluntário a gestão desse, ela não consegue fazer a gestão disso de forma imediata. E no gerador, a mesma coisa, no caso das hidrelétricas. Que nós temos o despacho centralizado, como foi mencionado antes também, associado ao MRE, e a aplicação do teto do PLD, ela acaba adicionalmente à redução da exposição do risco de mercado desses geradores que não controlam a sua produção, acaba reduzindo também o custo da energia hidrelétrica para o consumidor final nos leilões de energia nova. Porque o gerador, quando faz uma oferta no leilão de energia nova, o hidrelétrico, ele é oferta por um contrato por quantidade, onde o risco de contabilização está com ele. Então, um teto maior, que ele tem que botar um redzinho maior, um teto menor, tem que botar um redzinho menor, essa definição, ela impacta no preço da energia ao consumidor final também. Bom, tendo dito isso, obviamente, quanto menor o teto, menor o sinal econômico, porque tem menos potencial para a resposta pela demanda, caso haja integração entre atacado e varejo, menos o mercado remunera a geração, e aí começa a ter um problema interessantíssimo, chamado o problema da recuperação de receitas, vamos lembrar, o nosso ídolo máximo supremo da nação, o Fred Schwepp, diz que o preço de mercado é suficiente para remunerar custos fixos e variáveis, mas o preço tem que subir. Se o preço não sobe, opa, um pedaço daquela receita que o gerador teria direito que pagaria seus custos fixos não vem e ele começa a ter uma falta de dinheiro para se remunerar, esse é um problema que os americanos, literatura, chama de missing money e o missing money é resolvido por um outro mecanismo que são os mercados de capacidade. E, se você tem um teto, aumenta a necessidade também de pagamentos suplementares para compensar justamente a parte do custo da geração que foi acionada, mas não foi remunerada. Um exemplo hipotético para deixar tudo isso absolutamente visualmente mais claro, aqui tem um exemplo do que poderia ser um despacho em determinado dia, extrapolado, então, nesse dia, o preço poderia ser R$ 1.200,00 o megawatt-hora, esse gerador aqui que ele custa R$ 100,00 o megawatt-hora, ele receberia esse preço aqui, então, ele custa R$ 100,00, e essa diferença na teoria marginalista pura do frete swap é usada para remunerar o seu custo fixo, se existe um teto de R$ 800,00, existe um pedaço da receita que ele não recebe, faltou dinheiro para recuperar a sua receita para pagar o seu investimento mais em despesas variáveis. E esse pedacinho daqui, ele precisa ser cobrado de alguém para que o gerador pelo menos recupere o seu custo variável de produção. quanto menor for o teto, maior é essa parcela que é recuperada fora mercado, que aqui no Brasil, essa parcela, ela é recuperada através do encargo do serviço do sistema, que recupera basicamente a diferença entre o custo variável de produção dos geradores acima do teto e a receita com o PLD teto obtido, e isso é alocado para o encargo. Essa dinâmica, ela é muito mais importante num contexto de preço horário, onde esses desvios podem começar a acontecer com frequência, e aí a gente tem que ver um pouco o que fazer. Mas, conceitualmente, o que a gente está discutindo basicamente é isso. Quanto menor o teto, menor o sinal econômico e maior será o ESS, maior será a necessidade de pagamentos suplementares. Agora, proposta para teto. Bom, proposta para teto, primeiro, eu estou no número zero. Qual é o teto do PLD em outros mercados? Aqui tem uma análise de vários mercados americanos, é muito variável, Texas é 9 mil dólares, todas essas referências são desse mesmo relatório, para que elas fossem diretamente comparáveis. O Segre fez um informe recente sobre comparação de tetos em outros mercados, que está publicamente disponível, mas eu não vou perder muito tempo aqui, porque nós teremos a apresentação do colega do PJM, mais a apresentação dos colegas da Colômbia e do Chile, que vão trazer o sabor internacional. Mas tem teto para tudo quanto é tamanho. E quando a gente discute preço teto, a gente precisa lembrar muito bem da frase que o André falou, lembrar, escrever ela em fonte 42, negrito, sublinhado e vermelho e piscando, que o PLD teto no Brasil, ele pode ficar no teto, o PLD pode ficar no teto durante vários meses seguidos, porque nós temos uma restrição em energia. Um exemplo disso, eu peguei somente dois anos, de 14 e 15, ficamos no teto várias semanas seguintes aqui em 14, como ficamos no teto várias semanas seguintes em 15, e essa dinâmica, obviamente, aumenta o risco financeiro aos agentes. E, obviamente, que essa dinâmica, ela não é exclusiva do Brasil, ela é de outros países também que começaram a se perguntar se é eficiente deixar o preço teto alto vários períodos seguidos, uma vez que você precisa apenas de um sinal econômico, em teoria, em um horizonte de tempo menor, e você deixar o sofrimento rolando por semanas seguidas, aumenta só a sangria, sem você, em alguns casos, obter resultados econômicos significativos. Esse questionamento está sendo feito por vários países, em vários mercados. Então, uma proposta baseada nesse questionamento é, basicamente, trabalhar com um sinal de preço que considere a restrição em energia sem reduzir a sinalização para eficiência de curto prazo. O que seria uma proposta de ter dois tetos? Um teto maior aplicado no hora-a-hora, para que a gente tenha sinalização econômica, e um teto diferente aplicado para uma integral de estresse do sistema, aplicado ao longo de uma semana ou do mês, aqui eu até coloquei, mas não tem ação dos patamares atuais. Não é aqui uma proposta definitiva, a gente pode discutir o valor, mas um teto para o preço do hora-a-hora e um teto para a situação de estresse. Isso é novidade? Absolutamente não. Isso aqui é exatamente igual ao mercado australiano. O que o australiano faz, o que a Austrália faz é um limite para as ofertas de preço que vai entre 700 dólares e 10 mil dólares negativos, o limite é na oferta. Eles têm um mecanismo de força maior, que chama-se Cumulative Price Threshold, que, quando o somatório de preços por intervalo de contabilização, que lá é de 30 minutos, ao longo de horizontes e rolantes, de 336 intervalos, foi maior do que esse valor aqui, o que eles fazem é fixar o limite de preço do mercado diário em um teto de 300 dólares e é mantido enquanto durar o evento ou ao critério do operador de mercado. Para não parecer que são voodoo puro, intervalo de contabilização na Austrália, 30 minutos, 30 minutos o dia tem 24 horas, o dia tem 48 intervalos de contabilização, uma semana tem sete dias, sete vezes 48, é só fazer a quanto? Sete vezes oito, 56, vai cinco, sete vezes quatro, 28, mais cinco, 36. Chegamos nos 336. O 336 é uma média móvel do horizonte de contabilização semanal, que é o que a Austrália apura para poder decidir se ela interfere ou não. Isso está absolutamente tudo documentado aqui, é público, é tocado por um comitê de confiabilidade, e como as ofertas não são alteradas, porque o limite é no preço e aqui a oferta é muito maior, existe um ESS, mas qual australiano paga feliz da vida dizendo, olha, é o preço que eu estou pagando pela segurança de mercado. Ponto final. Pode-se discutir o valor, mas é isso que está e essa é uma proposta muito similar a essa que eu estou fazendo aqui. Piso, rapidinho. Por que precisamos de piso? Minha opinião, razão número um, os modelos computacionais hoje no Brasil não representam o custo variável unitário das hidrelétricas, que existe, então quando o sistema está vertendo, o CMO vai para zero, e essa foi a discussão que baseou lá atrás a definição do piso do PLD, que foi fazer uma hipótese implícita de que todas as hidrelétricas do Brasil tinham um custo variável unitário igual ao da hidrelétrica de Itaipu, que era que marginava o preço, e o CVU da hidrelétrica de Itaipu, que eram 6 dólares o megawatt-hora na época, que é o câmbio de 3 reais por dólar lá atrás, em 2000, antigamente, dava um piso de 18 reais o megawatt-hora, é óbvio que você lembra muito bem disso, que você participou bem disso. Então, esse é um bom proxy, obviamente, esse Estáipu está sempre gerando, esse Estáipu é sempre uma unidade marginal, mas isso não acontece, e com a participação de renováveis, nós vamos ter uma necessidade profunda de revisitar conceitos dogmáticos do Brasil. Por quê? Porque as hidrelétricas não marginarão mais o sistema e o conflito pelo uso do recurso vai aumentar demais. Na região nordeste, por exemplo, no mês de outubro, o sistema já pode ser atendido plenamente por defluência mínima, mais geração mínima de térmica e eólica. Três recursos não despacháveis, três recursos com custo variável de produção zero e o CVU do sistema, vamos dizer assim, o preço marginal do sistema, nesse caso, pode ser literalmente zero mesmo. É uma coisa para a gente pensar. Razão número dois, que vem desse fato, é a disputa pela prioridade de momento de sobra. Em mercados com oferta, o preço dá zero, o gerador faz uma oferta negativa para poder querer gerar, porque ele não quer parar de gerar, porque é mais caro para ele desligar o gerador e ligar de novo, ele tem custo de partida, custo de commitment, e essa oferta zero, ela negativa, e em muitos casos, ela reflete a disputa por prioridade no despacho e momentos de abundância de recursos. Isso está fazendo com que as curvas de oferta e demanda se equilibem de uma forma diferente, obviamente que isso não é legível, nem precisa ler, mas a quantidade, a frequência de vezes que os preços estão ficando negativos em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, é muito grande, e isso está sendo refletido bastante em disputas entre eólica e, mais dois minutinhos só, eólica e solar em outros lugares, para poder levar à necessidade de discussão desse assunto. Bom, e a terceira razão que aparece muito, temos que ter um preço mínimo para recuperar os custos fixos das hidrelétricas. Na minha opinião, essa não é uma razão, na minha opinião, isso é bastante incorreto, por razões muito óbvias, eu acho que esse é um problema de missing money, que é resolvido muito mais pela separação entre laxo e energia. hoje, a gente recupera na RAG, já, que está do PISO, do PLD PISO, parte dos custos fixos de algumas hidrelétricas, eu acho que esse assunto não é mistureba, a gente pode ter uma eólica produzindo para caramba na madrugada, e o PISO, ela está sendo remunerada pelo custo fixo de hidrelétricas, é misturar coisas que não têm nada a ver a aros com bugalhos, e o mecanismo correto para equacionar a missing money é mercado de capacidade ou separação antilaxe e energia. Proposta para piso do PLD, aqui está o piso em outros países, basicamente, eu não botei o PGM aqui porque essa referência não tinha, mas o PGM é menos 2 mil dólares o megawatt-hora nas ofertas, mas isso não cai na prova, e está aqui, no mundo ideal, qual é a proposta que a gente coloca na mesa para o piso do PLD. Basicamente, é simplesmente colocar dos modelos computacionais os CVUs de todos os geradores, inclusive as hidrelétricas, os modelos computacionais têm que ter as penalidades por vertimentos de hidrelétrica e renovável, você roda o modelo e o PLD mínimo ele vai ser naturalmente dado pelo modelo computacional representando tudo isso. O modelo tem que ser individualizado, sim, mas nós buscamos o modelo individualizado no Brasil, acho que há muitos anos, e um dia chegaremos lá. A questão da recuperação de custos de receitas e tal é um outro problema separado, mas eu acho que é assim que é a forma mais legal de fazer. Então, para fechar, conclusão número 1, sinais de preço têm que ser economicamente eficientes e adotar a receita de bolo que foi mencionada por todos os diretores da ANEL, Efraim, Rodrigo, Sandoval, André e Elisa. O Brasil tem um problema muito particular, que é restrito a energia, então, muita cautela na importação de solução de outros países. A questão do piso, eu também chamo a atenção que é perigoso resolver o problema de recuperação de receitas no piso, sobretudo em ambientes com aumento de disputa por recursos abundantes que vamos ter daqui para frente, sobretudo hidrelétricas e renováveis, e uma possível proposta, existem muitas outras, o aumento do teto para aplicação horária em outro valor aplicado no mês ou na semana, o PLD piso saindo direto do modelo de despacho pelo CVU das hidrelétricas, e essa é uma discussão. A gente vai ver que a apresentação da Colômbia tem um outro conceito, que o teto que os consumidores pagam é diferente dos tetos que os geradores pagam, e cada mercado tem a sua dinâmica, mas, para deixar uma provocação para vocês, eu não comentei nisso aqui de propósito, lembrar que preço teto é diferente de custo de déficit, são animais completamente diferentes. Não discutido aqui, fica para o debate, peço desculpas à organização por ter me excedido no tempo, e agradeço mais uma vez na figura do diretor André ao convite pela participação. Obrigado. Agradecemos ao Luiz Augusto Barroso pela palestra, convidamos a tomar assento no palco para iniciarmos o debate deste painel. Lembramos mais uma vez que para as perguntas aos debatedores, solicitamos que sejam realizadas por meio do WhatsApp do evento, cujo número é esse que está na tela, 6199-115-2757. Convidamos para moderar o debate, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cirino. Convidamos como debatedores, o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Rui Altieri, o presidente da empresa de pesquisa energética, Tiago Barral, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Eduardo Barata, e a superintendente de Energia do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Carla Primavera. Com a palavra, o moderador deste painel, Ricardo Cirino. Bom, retomando, aqui as discussões, em primeiro lugar, parabenizar o Luiz Barroso pela sua facilidade, pela didática, como você consegue apresentar temas sempre complexos, de forma muito mais fácil de a gente digerir, e uma apresentação que teve um bom flow, ele vai direto ao ponto e passa as mensagens. Nós temos uma questão de logística, nós temos 25 minutos, então, eu vou pedir, eu vou passar a palavra para cada um dos convidados, para fazer breves comentários, e depois nós temos, eu devo receber aqui no meu WhatsApp, o colega da Anel, o Igor, vai me passar algumas perguntas, então, vamos ver se a gente consegue endereçar a maior quantidade possível de perguntas. Então, na questão de gentileza, vou começar passando a palavra para a Carla Primavera, do BNDES, está do outro lado, e pedir para você, Carla, por favor, nos passar a visão do BNDES quanto aos limites que estão sendo discutidos e serão estabelecidos de PLD, e o quanto isso ajuda, contribui, interfere na financiabilidade dos projetos. Por favor. Obrigada. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da Anel, a pessoa da Elisa, parabéns pela organização, isso comprova, mais uma vez, o quanto é importante para o setor, a Anel dando previsibilidade a eventuais mudanças e a modernização do setor com as agências públicas, as análises de impacto regulatório, então, para o banco que tem esse mesmo DNA, que é o compromisso de longo prazo com o setor elétrico, com o investimento no Brasil, essa agenda de previsibilidade é muito importante. Obrigada. Falando um pouquinho sobre o ponto de vista do credor, sendo um credor relevante do setor, lembrando um pouquinho e, nas últimas décadas, o banco apoiou a expansão da matriz elétrica, a gente tem carteira, um portfólio que apoiou a expansão em 60 gigawatts de energia e temos uma carteira exposta às usinas hidrelétricas, onde esse tema é muito importante, acho que a gente tem um pouquinho de legitimidade e contribuição a fazer nessa discussão. Essa expansão e essa carteira foi primordialmente apoiada e com uma visão de financiabilidade baseada em contratos de longo prazo. E aí entendemos que, com o advento da CP33, o mercado discutia uma maior liberalização e uma expansão direcionada ao mercado livre. Então, aceitamos a provocação tanto do mercado e da realidade de comercialização no mercado livre e a provocação da própria CP33 e dos reguladores envolvidos. Então, passamos a nos dedicar internamente a olhar para os preços e para as características de preço do mercado brasileiro e a sua volatilidade e pensar qual o preço que o banco poderia oferecer aos investidores que seria o preço que o banco correria risco de longo prazo. Evidentemente que o teto e o piso influenciaram na definição desse preço. Então, em abril de 2018, o BNDES divulgou o que ele apelidou de PLD de suporte, denominou de PLD de suporte. Nós divulgamos R$ 90,00, o megawatt-hora para imputar na alavancagem dos projetos para o longo prazo. lembrando que a gente pode chegar a financiamentos de 20, 24 anos de prazo de amortização. Então, é realmente um preço de referência que a gente possa correr o risco. E foi muito interessante, e a gente colocou em pauta uma discussão que talvez tivesse adormecida de conseguir captar dos nossos clientes, o que que faria um investidor arriscar o capital dele? Qual é o perfil de comercialização? Qual é o perfil de investimento? Ele precisa de uma base de ACR para justificar o investimento e para correr o risco? Ele faria a expansão da matriz baseada em projetos só no mercado livre? Ele ficaria exposto ao spot pensando num upside futuro? Então, essa divulgação que a gente fez e essa aceitação da provocação do setor nos fez entender inclusive melhor o que se passava com os investidores em relação ao setor elétrico brasileiro. E aí, essa discussão está sendo muito rica. A gente já tem dentro de casa 13 projetos de geração que somam e totalizam mais ou menos 12,7 gigawatts, levando em consideração esse PLD de suporte e essa visão de longo prazo do banco. eu não vou me estender porque eu entendo que estamos aqui restritos ao tempo, imagino que depois tenha perguntas, mas é isso, eu acho que é denotar por parte do banco como uma instituição, um banco de desenvolvimento que sempre esteja muito próximo ao setor elétrico de que a gente pode ter esse tipo de discussão, a gente pode modernizar o nosso setor, a gente pode evoluir e o banco está disposto a apoiar esses investimentos. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Dando sequência, eu vou seguir uma alfabética para ter algum critério. Eu vou passar a palavra para o Luiz Barata. e, Barata, vou pedir para você fazer alguns comentários em relação à apresentação do Luiz Barroso e, obviamente, como seu amigo, vou te pedir comentar a questão dos limites de PLD vis-à-vis à implementação do PLD. Ok. Obrigado, secretário. Bom dia a todos. Dizia da satisfação de poder participar de um evento como esse, razão porque parabenizo a Elisa que está coordenando essa matéria, a André e os demais colegas da ANEL. Esse momento, para nós, é muito importante. Começo falando sobre a apresentação do Luiz Barroso, concordando com o Ricardo, o Luiz tem uma facilidade em explicar de maneira fácil temas complexos e difíceis e, de maneira muito sábia, ele voltou lá na década de 70 e contou dos primórdios da teoria da microeconomia para a eletricidade, coisa que, com o passar do ano, nós vamos esquecendo. Então, os sistemas vão ficando mais complexos e a gente vai esquecendo a base da microeconomia. E, no nosso caso específico, nós passamos por um momento, eu diria, muito importante no Brasil, porque, durante anos e anos, e pelas características do nosso país, vivemos sob uma matriz absolutamente hidrotérmica. Essa matriz hidrotérmica e uma série de outras dificuldades fizeram que, para a aplicação dessa teoria microeconômica, qual seja a determinação do preço de liquidação das diferenças, nós utilizássemos um sistema computacional, uma vez que a nossa tese foi vamos fazer essa liquidação pelo custo, nós utilizamos ferramentas computacionais, de certa forma, simplificadas e com processos também simplificados. a que me refiro. Quando nós, lá em 1998, nós fizemos um processo de evolução para um sistema mercantil, nós adotamos para cálculo do preço de liquidação das diferenças, uma base temporal mensal por patamar, porque o ferramental que dispunhamos na época, ele apenas se limitava ao cálculo mensal. e com sistema equivalente, uma série de outras limitações. Nós passamos por um processo de evolução, depois evoluímos para um preço semanal por patamar, que tinha, eu diria, uma razoável consistência pelo fato da matriz ser ainda com uma base bastante hidrotérmica. ocorre que a partir da meados ou segunda metade da década de 2000, nós passamos a ter a participação na nossa matriz de fontes renováveis. A presença das fontes renováveis obriga-nos a olhar essa questão com muito mais atenção. Então, hoje, nós temos no nosso mercado já instalados no Brasil 14 mil, pouco mais de 14 gigas de geração eólica, parte substancial dessa geração eólica localizada na região nordeste. E temos outras modificações na própria natureza da nossa geração hidrelétrica que faz com que nós tenhamos que refletir com muito cuidado sobre a possibilidade de continuarmos funcionando com preços semanais por patamar. Isso faz com que haja um descolamento entre a operação e a comercialização. E, na verdade, o que nós pretendemos, eu acho certeza absoluta, pode ser que um ou outro não, mas o que todos nós queremos não é nem preços caros nem preços baratos, mas preços justos. Esse é e tem que ser a lógica de mercado. Porque se você tiver preços menores do que os justos, o mercado quebra, se você tiver preços muito maiores do que o justo, você vai ter enriquecimentos indevidos e o sistema também não funciona. bom, por essa razão, nós temos defendido já há algum tempo e trabalhado de forma bastante firme no propósito de o quanto antes caminharmos para podermos utilizar preços horários. E, obviamente, que ao caminhar para preços horários, nós temos que rever com profundidade, com cuidado, com atenção, a questão dos limites de preço. que seguramente vão ter que continuar existindo, mas que precisam ser apurados com um cuidado maior. Por essa razão, eu acho que a iniciativa da ANEL de aprofundar nesse... E esse cuidado já aconteceu antes quando se fez a agenda regulatória. Foi tudo preparado, está tudo planejado. eu louvo essa iniciativa porque é assim que se faz mesmo, com planejamento, com transparência e ouvindo as partes. Agora, estando bastante envolvido com esse processo, é preciso, nesse momento, colocar que riscos existem, problemas existem, dificuldades existem. E, vou terminar já a minha fala, secretário, dizendo o seguinte, qualquer mudança que se faz, ela é complexa, ela é difícil. Esta mudança para a qual nós estamos passando nesse momento, e eu quero crer que até o final de julho, vamos ter essas duas questões definidas, tanto a questão do preço horário, digamos, a confirmação da prática do preço horário a partir de janeiro de 2020, assim como os novos valores de piso e teto para o PLD, com certeza deixa-nos estar todos preocupados como é que isso vai acontecer. Mas, é importantíssimo que nós demos esse passo. Eu vou dar só um exemplo que nos chamou a atenção na operação e que, para mim, serve como elemento de referência para essa tomada de decisão. No ano passado, nós tivemos uma paralisação por mais de uma semana dos caminhoneiros do Brasil. Nós calculamos o preço para a semana numa sexta-feira, considerando que íamos ter uma semana normal. E, ao longo da semana, nós tivemos uma baita de uma greve que reduziu a carga barbaramente. Os preços todos, obviamente, eram completamente diferentes. ficou caracterizado um total desequilíbrio e desalinhamento entre operação e comercialização. Esse é um caso referencial, exponencial. Mas, várias vezes, acontece mudanças bruscas de temperatura, tormentas que nós temos, mostram que não dá para um país como o nosso, com a dimensão que nós temos, com as características que nós temos, calcular um preço numa sexta-feira para valer ao longo de toda a semana. Então, concluo aqui a minha, dessa primeira participação dizendo o seguinte, nós temos que caminhar para cálculo diário de preço em base horária e temos que ter novos valores de piso e teto. Obrigado, secretário. Obrigado, Barata. Na sequência, só fazer um lembrete que, quando fizerem as perguntas pelo WhatsApp, que se identifiquem para facilitar na hora de elaborarmos aqui a pergunta. Passar, então, agora a palavra para o Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE, para fazer os seus comentários em relação aos limites de PLD. Em especial, Rui, eu pediria que você comentasse aquela sugestão que o Luiz Barroso trouxe da ideia de ter um teto média móvel semanal e ele pode endereçar algumas questões da duração com as características do mercado brasileiro. Por favor, Rui. Bom dia a todos. Doutor André Elis, obrigado pelo convite. Eu vou resgatar algumas falas, tanto das falas dos diretores da ANEL quanto da apresentação do Barroso. E eu queria começar pela frase do Sandoval, que disse que, em 2014, a ANEL passou por uma avaliação como esta. Eu estava na ANEL, o doutor Peptoni era diretor. Foi uma decisão difícil, lógico que tiveram algumas questões, mas o ensinamento que nós tivemos lá, eu acho que ele se concretizou. Faltou isto aqui, viu, doutor André? Nós não fizemos naquela época um debate como este. Sofrimos muitas críticas. Você, que era diretor, sofreu bastante. E esse evento aqui mostra que a lição foi aprendida. A ANEL está de parabéns para trazer e colocar essa discussão como ela tem que ser feita. A decisão vai ser tomada, alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas essa é a vida do regulador. Parabéns, André, parabéns, Elisa, e todos os diretores pela iniciativa. Muito boa. Eu vou falar aqui algumas questões rapidamente, depois vou tentar colocar aquela questão dos dois limites de teto. O doutor Efraim falou que, em um evento que ele esteve, o Edivaldo falou que o mercado está 100% contratado. E, de fato, está 100% contratado. Mas dá uma informação na última liquidação, a liquidação que nós fizemos na semana passada, 93% do mercado de curto prazo foi pago pelas distribuidoras. E elas estão 105% contratadas. Então, o fato de estar 100% contratado ou 105% contratado, não quer dizer que os contratados não estão expostos ao PLD no mercado de curto prazo. Um outro exemplo, 57% do risco hidrológico hoje está alocado nas distribuidoras, com cota, taipu e repasse do risco hidrológico. Vou falar uma outra questão que é o que a Elisa falou. Como os diversos segmentos vão reagir aos limites de PLD. E aí eu faço um gancho com a questão que o Barroso falou. Muita cautela na importação de solução de outros países. E aí, secretário, vou falar da questão dos dois limites de preço. Vamos fazer uma viagem, nós estamos falando aqui do limite de PLD para janeiro de 2020. Vamos fazer uma viagem para janeiro de 2020, uma quarta-feira de verão, janeirão lá, rio 40 graus, CMO e PLD, um valor bastante elevado. O que é que vai acontecer? Supondo que temos os dois limites que o Barroso falou, sugeriu. Alguns, 70% do mercado cativo, 30% livre. Quem pode reagir? Logicamente, é uma parcela dos 30%. De 10 horas, 11 horas da manhã, com preços horários até 20, 19, 20 horas, preço no seu limite máximo. E o limite máximo é aquele transitório, temporário. Quem vai reagir? Algumas cargas certamente reagirão e vão dizer, o preço que eu pago pelo meu contrato é muito melhor eu desligar, quem vai poder desligar, e receber esse recurso no mercado de curto prazo. Bom, vai ser uma reação da demanda, não para a ponta, mas para a energia. No dia seguinte, o doutor Barata e o pessoal lá da CICER vai calcular novamente o CMO e o PLD. Qual vai ser o sinal que esta reação da demanda vai trazer? Temo que é quase nenhum. Por quê? Vem um new wave com base mensal, um decomp com base semanal, e a carga, que pode ser a ferida com uma redução, ela impacta em apenas 11% da variação de PLD. 49% é pela fluência, que não passou por nada disso. Vamos passar uma semana, todo mundo, nessa situação, 93% da liquidação no mercado de curto prazo vai estar submetida a esse preço, e na semana seguinte esse preço vai cair para um valor razoável como é o de hoje. Aí, Barroso, vem a minha pergunta. No nosso mercado, no nosso modelo de mercado, será que faz sentido isso? Na Austrália, tem leilões de entradaeis, uma série de mecanismos que nós não temos hoje. Oferta, preço por oferta. Então, a preocupação que fica é a sua fala. Muita cautela na hora de importar soluções de outros países. Nosso mercado é diferente, nós temos ainda um mecanismo como o MRE, que tem que ser cuidado, porque, quando o Dr. Barata programou a operação para aquele dia de calor e colocou térmicas na base e as hidráulicas com a sua capacidade, se a carga reduziu, quem vai reduzir a geração? As usinas hidráulicas. 57% no consumidor e 43% nos geradores. Vão ficar expostos a um PLD de um limite mais alto do que é hoje e do que é o estrutural. Será que isso é razoável? Será que é esse mercado que a gente quer? É uma questão que a gente tem que discutir com cuidado no desenho de mercado que nós temos hoje. Para não me alongar, eu acho que tem uma questão para deixar para o debate, eu encerro por aqui, meu secretário. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Bom ponto no cuidado ao, vamos dizer, tropicalizar soluções. Acho que o Barroso fez esse alerta. Eu passaria a palavra agora para o Tiago Barral para nos passar a visão da EPE, do planejamento e no que diz respeito aos limites de preços. E eu pediria, Barral, para você nos fazer um breve comentário em 4, 5 minutos. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui todos os meus colegas debatedores do painel. Queria também agradecer ao convite, agradecer o convite da diretoria da ANEL e parabenizar por essa iniciativa. E, em nome da EPE, também cumprimentar todas e todos os presentes aqui. Eu gostaria de aproveitar essa breve intervenção inicial para chamar a atenção do papel do PLD como sinal para a expansão, que eu acho que é uma questão fundamental para que seja compreendida e que seja fatorada no processo decisório da ANEL. Então, em princípio, e a teoria aponta que os preços de curto prazo são um sinal relevante para a expansão e, eventualmente, para o descomissionamento de unidades que, eventualmente, não façam mais sentido nesse ambiente. Portanto, a qualidade na formação do preço é quanto mais aderente à dinâmica de oferta e demanda de energia elétrica e aí entendidos todos os atributos envolvidos, é um aspecto fundamental como sinal para a expansão e os investimentos na expansão da infraestrutura de energia elétrica. E aí, nesse sentido, outro aspecto que é fundamental que seja colocado na discussão é que esses sinais são sinais para a operação, mas também são sinais para a expansão. Então, também, existem fenômenos distintos que afetam essas duas dimensões do planejamento. Além disso, também é importante ter clareza dos impactos que a formação de preço tem, ora, sobre os consumidores de energia e a capacidade de resposta desses consumidores. Em diversos momentos aqui, na própria apresentação do Barroso, foram colocadas algumas limitações para a resposta dessa demanda ao preço, particularmente no caso do Brasil, mas isso não é exclusividade nossa, mas também a efetiva resposta dos próprios geradores a esses sinais, que a gente sabe que em momentos de PLD alto os geradores vão evitar fazer manutenções, vão buscar obter mais combustível, por exemplo, no caso de uma biomassa, isso também tem um efeito, mas, no entanto, esse efeito, via de regra, ele é um efeito de relativamente curto prazo, conjuntural e, normalmente, insuficiente para sinalizar a expansão, portanto, com efeitos de longo prazo e estruturantes. Nesse sentido, é que a gente tem que entender a relevância do preço para a sinalização da expansão e também da própria financiabilidade, que está intimamente relacionada com o que eu estou comentando. E, como a gente viu, para que esse sinal funcione como um vetor de expansão, tem uma série de hipóteses e premissas que teriam que estar presentes. E, como a experiência já mostrou, existem limitações na vida real que fazem com que a gente, aqui no Brasil, tenha instituído alguns mecanismos que complementam os sinais de preço, corrigem ou complementam, visando a garantia e a segurança da expansão de um mix que seja adequado para garantir a segurança, mas também a economicidade do suprimento. E, justamente, no ritmo adequado para um país que tem um crescimento de carga ou deveria ter num cenário que a gente gostaria. Então, diante disso, o que o Brasil tem? Nós temos os critérios de suprimento, que é uma definição do Conselho Nacional de Política Energética que identifica e aponta e prescreve qual o nível, digamos, de aversão à falta de energia que a sociedade vai estabelecer. E, portanto, na ausência ou na falha de sinais econômicos dos preços como vetor de expansão, entram em ação esses critérios de suprimento como suporte a esses critérios de suprimento que atualmente estão vinculados ao risco de déficit de energia e também ao CME igual ao CMO. Existem uma série de instrumentos de mercado que viabilizam o atingimento desses critérios por meio, sobretudo, dos leilões de energia. Então, a qualidade do PLD e o preço teto, o piso desse PLD é parte dessa qualidade que a gente está falando, interage intimamente com os critérios de suprimento que a gente tem que estar permanentemente discutindo, com os instrumentos de expansão da oferta de energia de forma estrutural e concluo aqui, também chamando, trazendo, reforçando, que um desses instrumentos que estão associados ao critério de desenvolvimento, que é a garantia física de energia, hoje, ela é a contribuição energética dos empreendedores ponderada pelo CMO, não aplicado o teto e piso de PLD. Então, nessa componente da expansão e da construção do nosso mercado, esse fator, ele não está presente. Porém, quando tem lá o índice custo-benefício nos leilões de energia para competição, aí sim, na perspectiva do consumidor, da distribuidora, entra esse fator e afeta a competição relativa das diferentes ofertas dos leilões. Obrigado. Obrigado, Tiago. Em função da limitação do tempo, a gente recebeu várias perguntas, eu vou tentar consolidar e escolher algumas aqui, sem prejuízo, diretor Elisa, não sei se depois a gente pode endereçar as perguntas e eu pediria daí se, nesse caso, as pessoas mandassem os e-mails para o WhatsApp ali atrás. Pergunta do Marcio Tranin, que é vice-presidente do Conselho da Bessolar. Para Carla, eu pediria que cada um fizesse uma breve resposta. Com o aumento substancial do mercado livre e da necessidade crescente de expansão de geração nesse ambiente, um PLD mínimo para fins de financiamento seria razoável? BNDES tem o PLD de suporte de R$ 90,00 por negócio de hora, mas outros bancos não possuem isso. Na sua opinião, o mecanismo correto para considerar esse mínimo para fins de financiamento seria um PLD mínimo desatrelado de questões operativas e CVUs? Então, no passado, a gente considerava para a energia descontratada o PLD mínimo definido pelo regulador para fins de alavancagem dos projetos. Entendo que a gente tirou essa variável da mesa e aí divulgamos um preço em que a gente estivesse disposto de correr o risco de longo prazo. O PLD hoje mínimo é fazer um teste de resiliência de como a dívida se comporta com um PLD mínimo, mas ele não determina mais a alavancagem do projeto. Eu poderia dizer que, para fins de mercado livre e de modelagem de financiamento, a gente ainda tem um grande desafio, que, além de embarcar instituições privadas e o mercado privado na discussão de definição de qual preço que eles estariam dispostos a correr a longo prazo, a gente também tem o desafio de embarcar o próprio mercado de capitais, já que muito se fala no aumento e isso ocorreu das debêntures de infraestrutura, financiando o setor elétrico brasileiro, mas a gente ainda... Música Música Senhoras e senhores, pedimos a todos para que retornem ao auditório para, em instantes, reiniciarmos os trabalhos. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a mechanism or generators to recover costs that aren't recovered through the energy market and then we'll have plenty of time hopefully at the end for questions so just to start with a brief overview of PJM so currently we have over two decades of experience overseeing the restructured electric power system for our region we are currently regulated by the Federal Energy Regulatory Commission so we don't answer to any individual state that makes up our footprint our footprint is currently comprised of 13 all or part of 13 states and the District of Columbia we are also the reliability coordinator for the PJM region under the North American Electric Reliability Corporation and one of our hallmarks is that we're independent of companies in the marketplace which means we don't own any physical assets and we're also neutral on technology which means we don't favor one technology type such as coal and nuclear over another such as solar and wind we have three main responsibilities the first and foremost is overseeing the operation of the bulk power system making sure that supply and demand are always in balance 365 days a year and 24 hours a day our second main task is overseeing the operation of the wholesale electric markets and this includes energy ancillary service and capacity markets and then our third main responsibility is overseeing the comprehensive power system planning process for our region and we look ahead and determine what additional assets are needed in order to meet future demand now currently we are the largest grid operator in North America and one of the largest in the world almost a quarter of United States gross domestic product is produced within our region so our footprint extends as far north as our border with the state of New York as far south as parts of the state of North Carolina and as far west as the city of Chicago but we are just a small part of a much larger grid called the eastern interconnection which spans all the way from the Atlantic Ocean to the Rocky Mountains and in North America there are four main interconnections the second largest is the western interconnection which spans from the Rocky Mountains out to the west coast and then there are two much smaller interconnections the Electric Reliability Council of Texas is down in Texas and that's fully contained within the state of Texas and we'll talk a little bit about ERCOT something that makes them more special because of that reason when we get to the energy market caps and then Quebec up in Canada is also in its own interconnection and just to give you a little background about our fuel mix currently our fuel mix is comprised almost equally of three main and that's the same for whether it's synchronized or non-synchronized and whether it's system-wide or in our one reserve zone which we have which is called the Mid-Atlantic Dominion Reserve Zone and then finally the New York ISO has also three different system-wide reserve products they have a 10-minute spinning reserve product a 10-minute total reserve product and a 30-minute operating reserve product now they have both day-head and real-time reserve products and they simultaneously co-optimize energy reserves and regulation now in addition to allowing prices to cascade across products they also have nested zones so the price can cascade across zones as well so for example their Long Island which is solely contained within southeastern New York which is solely contained within eastern New York which is solely contained within their New York control area so the price again cascades across these reserve zones so just to share with you some of their reserve market price caps for their regulation as they go short with the regulation requirement they allow the price to go up to $775 for their 10-minute spinning product they allow the price to go up to $775 for the system for the zone however it's capped at $25 for their 10-minute total product price to go up to $750 across the system for their specific eastern New York zone the price can go up to $775 and for their other zones it can go up to about $25 and then for their 30-minute operating reserve product they allow the price as they go short the requirement to increase up to $750 and for southeastern New York they capped that price however at $500 and all the other reserve zones at $25 so you can see here across all the ISOs and RTOs in the US there's really a lot of diversity in what these reserve market products are and also in what they cap these prices at now as I said we allow these prices to cascade so that means as you go short higher quality products the higher quality product prices include has to be at least as high as the lower quality product so for example what this chart shows you is what the maximum cascaded reserve price you could get for each product so for example on the far right you see the 10-minute synchronized reserve prices so for example for MISO the price can go up to $3,400 and that could include the price of if they're short their total their non-spinning reserve price they take that price plus they add in any additional price for their spinning reserves and that gets you their total synchronized reserve price that's available so these prices cascade you can see what the total or maximum reserve price that could be achieved for each of the ISOs so for MISO it's about $3,500 for ISO New England I believe it's about $2,500 if you add up all their reserve products PGM it's much lower it's $1,700 New York it's around $2,000 and California is the lowest at about $1,000 so again since we co-optimize energy in reserve if you're short these reserve products these prices get directly added into the energy price so even though units can only set price at $2,000 based on their incremental energy offers you could potentially have an energy price which includes this reserve price which could be for example in MISO $5,500 or in ISO New England $4,500 so while the energy market has offer caps the actually energy market price could go much higher if you're short reserves also so up to now we've been talking about just again the markets under FERC jurisdiction and they all have similar constructs so you saw we talked about the fact that each of the values that they had for going short different products were different but in general they were all very similar if they go short a product they basically have a penalty factor or price cap that they have for that product now ERCOT again like the energy market is a little different because they have a downward sloping operating reserve demand curve which they use to set the reserve price and they also cap prices at the value of lost load again not at just these predefined sort of administratively determined price caps for the reserve markets which are basically what these are for all the other ISOs they're basically administratively determined they were decided on in agreement by the ISOs with their members and also in collaboration with FERC so for ERCOT they have two different system-wide reserve products a spinning reserve product and then also a non-spinning reserve product so they have again day-headed and real-time reserve products but interesting unlike all the other ISOs ERCOT does not co-optimize energy and reserve instead what they do is when they dispatch their system they determine how many reserves they have on their system they then go to their operating reserve demand curve they look where that amount of reserves hits their operating reserve demand curve they determine what the price associated with that amount of reserves is and then they directly add that reserve price into their energy price so it's strictly a price adder to the energy market price so what exactly does a downward sloping operating reserve demand curve look like? well there are two values though that it's based on when they calculate it it's the value of lost load which we've already mentioned is defined at $9,000 and again that's the value that they place on that one megawatt of reserves has if it prevents load shedding one megawatt of load shedding and to calculate the curve they use the loss of load probability which is the probability that given any amount of reserves what's the probability that my total online capacity minus load is going to be greater than zero or some minimum contingency value so you could calculate this loss of load probability based on historical data for any amount of reserve and then they can construct this downward sloping curve by scaling it by the value of lost load to get their willingness to pay for different quantities of reserve so again just to mention this is not co-optimized with energy and reserves but it's simply a price adder that they add into the energy market price so just to give you an idea what this looks like again their upper segment is priced at the value of lost load and that initial segment is a minimum contingency level which they currently define as 2,000 megawatts and then beyond that they have a downward sloping curve which determines their willingness to pay for varying quantities of reserves and that's determined by calculating the loss of load probability for the given amount of reserves times their value of lost load so they can get again their willingness to pay for different quantities of reserves so again their value of lost load is currently set at $9,000 per megawatt hour and what they do is because that is the value of lost load it's also a price cap in ERCOT's market the reserve plus energy price cannot go above $9,000 they actually shift down their operating reserve demand curve by the energy component of the LMP and the reason for this is that when they add in the reserve price they want the total energy component plus the reserve component not to go above $9,000 because that's again their maximum price cap in their market now the minimum contingency level or that first segment curve is currently 2,000 megawatts and also to note when they do calculate loss of load probability it's actually the probability of losing load or going below 0 megawatts but it's actually the probability of going below their minimum contingency level or having less than 2,000 megawatts of capacity online so that's just an important difference when they actually do this calculation so those are the reserve market price caps in the US for all the markets under FERC jurisdiction and also ERCOT which again is not under FERC jurisdiction now there are other markets that PGM operates and they also have their own caps associated with them so I'll just briefly mention them so we do have in PGM a market and it's been mentioned a couple times on the panel that it's important to take into account not just to copy other regions but really to understand why they set their caps at the prices they do before you adopt anything for your region because we do in PGM have a capacity market units do not recover all their costs to our energy market alone and so we do have a capacity market and we do have both offer caps and a price cap in that market so I'll just briefly mention I won't go into the details of how we actually determine that price but in the market units can offer in up to the higher of avoidable cost or the cost of new entry so how much we come up with the cost of new entry for the market every year how much it costs for a typical efficient unit to enter the market or what it would cost to build a new unit in our market based on a reference unit, based on a generic unit and then we also have a price cap in our market which is currently set by our demand curve and that demand curve is also administratively determined prior to the market and that sets the maximum price that could potentially be achieved in the capacity market and we've never actually hit this maximum price when we've cleared our capacity there's always been enough capacity available in the market where we clear well in excess of that shortage or that maximum price and finally we also have a regulation market in PJM which we don't co-optimize with our energy and reserve market so it's completely separate and I'll just mention just very briefly we do also have an offer cap in that market we do not have any price caps in those markets participants can submit to the higher of actual costs for providing that service or $100 per megawatt hour and again there's this is a separate market from the energy and reserves market and this doesn't factor in the results of that market don't directly factor into the clearing of our energy market well though some ISOs and RTOs do co-optimize all three markets together PGM were a little different but that is all I have for prepared slides but if you do have any questions I'll be more than happy and I hope to have a discussion of